Lembrei de quando eu era pequena, na aula de educação física, tinha aquelas pessoas que escolhiam, né, quem era o time de vôlei. Eu era sempre a última, porque eu era gordinha e desengonçada. Pra compensar isso, eu era aquela super amigona, né, que passava cola, que era boazinha, que resolvia os pepinos. Não adiantava porcaria nenhuma. Eu não era escolhida pelo crush, né, pelo galã da escola. Eu não era amiga das populares e também não era poupada e era chamada de gorda baleia, saco de areia, rolha de poço, uma menina forte. A gente começa a ficar brava, né, eu era a menina que batia nos meninos. Mas isso não funcionou, porque eu queria namorar os meninos. Aí nessa vulnerabilidade e carência, a gente se submete e a gente aceita qualquer coisa, afirmaria. Crendo-os, você psicóloga falando isso, você não tem vergonha ainda, mas agora, né, influenciadora digital. Eu tenho vergonha de não poder me expressar pra contribuir com a sua vida. Eu dava tudo de mim, mas continuava perdendo as pessoas, né, daí vem aquelas técnicas danadinhas dizendo bem assim. Você tem que falar não, você tem que ser mais difícil, porque daí sim as pessoas vão valorizar. Mas ninguém falava algo que eu queria compartilhar com você. Você precisa dizer mais sim pra você. E é exatamente isso que eu comecei a fazer. Sim, eu quero ficar em casa, não quero sair pra balada. Então você não vai ser mais minha amiga. Pois é, mas agora eu vou ser minha amiga. Sim, eu vou me valorizar e não vou permitir que você faça isso no relacionamento comigo. Então o caminho foi o quê? Eu perdi várias pessoas. Mas engraçado, não era isso que você temia desde o lado do começo? Era. Mas nesse perder muitas pessoas que eu achava que eram importantes. Pra mim, eu perdi a pessoa mais importante, eu mesma. E pra me reencontrar, eu precisei dizer sim. Sim, eu sou uma psicóloga maluca. Sim, eu não gosto de balada. Sim, eu não vou permitir tal coisa na minha vida. E sim, eu vou assumir a vida que eu estou escolhendo. Isso não é fácil. Mas ser rejeitado pelo outro também é muito difícil. Então eu prefiro ficar com o difícil de ser aceita por mim mesma. Eu vou fazer o que eu estou escolhendo. Eu vou fazer o que eu estou escolhendo. Eu vou fazer o que eu estou escolhendo.